Olá, neste vídeo iremos tratar da questão da análise de novidades de pedidos de patentes, particularmente as questões relacionadas ao chamado disclaimer. Um disclaimer é uma modificação na reivindicação de pedidos de patentes feita pelo depositante no intuito de excluir uma matéria de proteção, tentando escapar a uma objeção de falta de novidade feita pelo examinador. Quase sempre essa modificação será feita em termos negativos. As reivindicações, em geral, devem definir de forma clara e precisa e de forma positiva as características técnicas da invenção a serem protegidas. Se previsto no relatório original, a descrição de uma reivindicação em termos de funções negativas, limitações negativas, será aceito em casos especiais, como no caso de um disclaimer, em que esta seja a forma mais adequada de revelar com clareza o que se deseja proteger. Uma situação de disclaimer que pode ocorrer é quando você tem uma reivindicação original que delimita uma faixa de parâmetros mais ampla e que você, o requerente, então, apresenta uma emenda nessa reivindicação, reivindicando, então, a subfaixa, tentando conseguir a patente para essa faixa mais limitada. Essa é uma situação de disclaimer. Então, considere uma invenção que tem um dispositivo em que, inicialmente, a reivindicação diz que esse dispositivo tem um comprimento superior a 10 nanômetros. O examinador encontra, como sendo do estado da técnica, um dispositivo similar, dentro da mesma aplicação, em que esse comprimento está na faixa de 8 a 15 nanômetros. O depositante, então, na resposta, ele modifica o quadro reivindicatório, pleiteando dessa vez, o dispositivo contendo um comprimento acima de 15 nanômetros, já que de 8 a 15 foi detetado como sendo do estado da técnica, e ele, então, passa a pleitear acima de 15, que não está previsto no estado da técnica, fora do escopo da anterioridade. Bom, essa modificação de subfaixas, que é esse disclaimer, na verdade, ele configura um recuo, o requerente, ele abriu mão de uma parte do que ele havia pleiteado inicialmente. Bom, isso será aceito desde que essa primeira, essa nova faixa, ela demonstre, de fato, um efeito técnico novo, surpreendente. Não pode haver, simplesmente, um deslocamento de faixas, isso não é suficiente para se considerar uma patente. Há que se ter uma atividade inventiva nessa faixa nova. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que esse novo valor, ele, de alguma maneira, ele tem que estar previsto lá no depósito original. Então, ainda que se alegasse a existência de um efeito técnico novo, surpreendente, o pedido original, se ele, em nenhum momento, destacou esse valor de 15 nanômetros, essa subfaixa nova não poderá ser aceita por se configurar acréscimo de matéria. Então, a regra geral é que você não pode trazer um elemento novo na revista de ação que não tenha sido previsto no pedido original. A inclusão de dados, parâmetros ou características da invenção que não constavam no pedido originalmente depositado, constitui, via de regra, acréscimo de matéria e não pode ser aceito pelo artigo 32 da LPI. Vamos a um outro exemplo. Um pedido, por exemplo, descreve uma reação química e uma temperatura elevada, sem descrever que temperatura é essa. Esse aspecto da invenção é considerado como essencial. O fato de que, posteriormente, requerente apresentar emendos no relatório descritivo que defina a temperatura numa determinada faixa, é considerado violação de artigo 32, uma vez que, na definição original, o pedido não detinha essa faixa. Ao sanar tal deficiência, tal insuficiência descritiva no pedido original, isso ocorre violação de artigo 32, por acrescentar matéria de modo a contornar um questionamento de insuficiência descritiva. Então, nesse caso, essa é uma situação que ocorre, em que esse elemento novo é visto como acréscimo de matéria. Traçando as devidas proporções, no caso do disclaimer, também essa característica deveria estar no pedido original, fazendo um paralelo com essa situação. Por outro lado, você descrever um efeito técnico novo, isso, em geral, não é considerado acréscimo de matéria. Veja, uma coisa é você descrever a invenção. A invenção é formada pelos elementos XYZ. Outra coisa é você descrever as vantagens da invenção, efeitos técnicos novos. Isso, você pode alegar, efeitos técnicos novos, que isso, por si só, não é uma objeção de artigo 32, uma vez que esses argumentos podem ser trazidos como decorrência do estado técnico encontrado pelo examinador, e que era de desconhecimento do depositante, que não tinha, portanto, como saber as vantagens da sua invenção diante dessa anterioridade de estado técnico. Então, em geral, esses efeitos técnicos novos, para justificar a atividade inventiva, eles não configuram violação. O problema é trazer o elemento novo, que faz parte da descrição da invenção. Isso é que é acréscimo de matéria. Vamos pegar um outro exemplo. O pedido reivindica um processo para a produção de um fotocatalizador de dióxido de titânio, onde a temperatura de secagem é dada por 40 graus, 58, 75 e 100 graus. O documento de anterioridade mostra o dispositivo simular, fotocatalizador, e que ele cita as faixas de 40 e 100 graus. Bom, essa divulgação afeta a novidade da reivindicação para o caso das temperaturas de 40 e 100 graus, mas não afeta a novidade para as outras duas temperaturas de 58 e de 75, fazendo, se necessário, uma reformulação da reivindicação. Você poderia reescrever essa reivindicação pleiteando só os 58 e 55. Agora, note que os 58 e 75 estavam no pedido original. Bom, considere um outro exemplo, tem um pedido de patente, que ele escreve uma composição antimicrobianas para limpeza de dentaduras. Na manifestação aparecida no NPI, o depositante introduziu um disclaimer na reivindicação de que a composição é isenta de compostos perborato, mas não explicou qual seria a contribuição dessa ausência para o problema técnico em tela. Isso fez com que o NPI mantivesse a conclusão original de falta de atividade inventiva. O NPI conclui o composto perborato, ademais, parece ter atividade secundária na composição do estado técnica, de reter a fragrância. Então, veja, não basta simplesmente você limitar uma subfaixa, você deve mostrar que aquele disclaimer, que o que restou é uma característica que mostra um efeito técnico diferenciado em relação a que se consegue. Outra questão é que um disclaimer restringindo uma aplicação para outra aplicação não é suficiente para se contornar a falta de novidade do produto. Se eu tenho um produto, X, para uma aplicação, se eu peço uma reivindicação de produto, X, se eu encontro uma anterioridade com um produto, X, para outra aplicação, essa anterioridade serve para atingir a novidade dessa reivindicação de produto. Não importa que a aplicação é outra. Para a reivindicação de produto X, não haverá novidade. Então, se eu chegar na minha reivindicação original e fizer um disclaimer, onde esse produto não é usado na aplicação lá da anterioridade, não adianta. Eu continuo descrevendo o produto X para ele, eu não vou poder ganhar a patente. Outra questão que o disclaimer costuma aparecer é nos casos de dupla proteção. Então, considera uma composição herbicida. O parecer do MPI conclui o seguinte, uma vez que o pedido de patente original foi limitado a uma composição herbicida e é um método para controlar a vegetação, e a reivindicação principal do presente pedido de patente, de divisão, o pedido dividido, apresenta uma ressalva, um disclaimer, que exclui do seu escopo de proteção a matéria coberta no pedido original, não há qualquer possibilidade de ocorrer dupla proteção ou dupla patenteamento. E nesse caso, o disclaimer foi aceito. Então, veja, você deu um disclaimer no pedido dividido para excluir aquela matéria que já estava protegida na principal. Ponto, isso é possível. Um disclaimer realizado como forma de contornar o questionamento de falta de atividade inventiva ou insuficiência descritiva será considerado contrário ao artigo 32, portanto, não permitido. Vamos supor que eu tenha descrito um equipamento formado pelas partes X, Y e Z. São as partes essenciais do equipamento. E a X não tem a suficiência descritiva. Você não pode fazer um disclaimer pedindo agora um equipamento caracterizado por Y e Z. Abandonou o X. Porque se você diz que X é um elemento excecial do equipamento, ele tem que estar descrito. Então, se você contornar um problema de insuficiência descritiva, em geral, esse disclaimer não vai ser aceito. Uma antecipação considerada uma matéria acidental vai poder ser considerada para fins de disclaimer. Matéria acidental é aquela que é tão distante da invenção reivindicada que o técnico do assunto jamais levaria em consideração. Então, o simples fato do argumento de estado técnica, do documento de estado técnica, não ser considerado close as pry-wash não é suficiente para enquadrá-lo como acidental. Então, se eu tenho uma reivindicação que descreve uma determinada situação, tem um determinado escopo, e dentro de uma aplicação específica, eu encontro no estado técnica uma outra aplicação que há alguma interseção com essa minha patente. Mas é de uma outra área, é muito distante da que eu estou pretendendo. Nesse caso, um disclaimer está bem aplicado. Eu estou excluindo aquela parte para não ter dúvida de que eu não estou protegendo aquilo. Na verdade, eu nem tive intenção de proteger aquilo em estado técnica. Então, por via das dúvidas, estou colocando o disclaimer para excluir. É uma matéria que acidentalmente coincidiu com a minha. Estou excluindo ela para evitar qualquer problema de escopo da minha patente. Esse disclaimer, em geral, ele é aceito. Outra questão é a correlação à matéria não patenteável. Então, vamos supor que eu tenha uma reivindicação que trata de seleção do sexo de uma criança e um método para selecionar o sexo de uma criança antes do nascimento, programar esse sexo. Isso você poderia alegar que é um método que atenta contra a moral. Enfim, você poderia, para evitar essa discussão, fazer um disclaimer descrevendo esse método aplicado, por exemplo, à vaca, ao gado. Você não vai ter nenhum questionamento de moral nesse sentido e você exclui a discussão daquilo ser aplicado ao ser humano. Então, quando você exclui ser humano, você elimina toda aquela discussão de moralidade e consegue conceder a sua patente de modo mais restrito. É outra situação de disclaimer que é possível. É importante notar que, num disclaimer, se você, o depositante, tirar mais do que deve, a patente será concedida daquela maneira restrita. Depois, na contrafação, vai ser difícil o titular querer resgatar o que ele abrir mão. Ou seja, se ele tirar mais do que deve, ele deve estar ciente de que ele vai ficar limitado àquilo. Não vai poder depois desfazer esse disclaimer ou parte dele, na contrafação. Conclusão, um disclaimer, ele é aceito com restrições, sempre de uma maneira que a revisicação fique clara, o escopo da patente, mesmo que seja definido de uma forma negativa. De modo geral, não se aceita definições negativas, mas para esse caso, o disclaimer é uma exceção. Bom, o disclaimer é uma forma válida para contornar a novidade, desde que o que sobrou seja considerado inventivo, tenha um efeito técnico novo surpreendente, e essa característica, de alguma maneira, tem que estar lá no pedido original, de alguma maneira tem que estar lá, previsto lá. A restrição de faixa de valorização é uma situação típica de um disclaimer. Um disclaimer também pode ser usado para contornar problemas de dupla proteção, restringir métodos para não humanos, e também as questões de matéria acidental que incide na sua revisicação, excluir essa matéria acidental da sua revisicação. São as situações em que o disclaimer normalmente é encontrado. Um questionamento de insuficiência descritiva, geralmente, não pode ser contornado com um disclaimer, e se o depositante exagerar na dose, ou seja, fizer um disclaimer excessivo, mais além do que deveria, depois, na contrafação, vai ter dificuldades em resgatar essa calibração exata do disclaimer. Muito obrigado.